Oi, sou eu, Nando! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou te ensinar a fazer um doce de banana super gostoso, super fácil, não tem complicação. Sabe aquela banana que tá ficando preta aí na sua casa? Não jogue fora não, faz o doce de banana, mete o dedo aí no like e vamos pra receita! E pra fazer esse doce maravilhoso de banana, você vai precisar de 5 bananas. E como é que eu faço? 3 bananas eu amasso com um gafo e 2 bananas eu corto em rodelas. Aqui eu tô utilizando a banana prata, mas você também pode utilizar a banana nanica que dá super certo. Amassou as bananas, agora você vai reservar. Aí em uma panela você vai acrescentar 1 xícara de açúcar cristal e vai levar ao fogo médio e vai deixar lá. Quando o açúcar começar a derreter, você com uma espátula ou com uma colher de pau vai mexendo. A princípio vai fazer alguns gruminhos de açúcar, não tem problema, não se preocupe que vai derreter. Aí você vai ficar lá mexendo até derreter. Quando derreter por completo e ficar nessa cor linda de caramelo, aí você vai acrescentar as bananas. Acrescentou as bananas, misture um pouco e acrescente um pouquinho de cravo. Caso você goste, você acrescenta. Caso você não goste, você não acrescenta. Eu amo gostinho de cravo no doce de banana, por isso eu estou colocando. Aí você vai continuar mexendo em fogo médio por uns 5 minutinhos. Passou os 5 minutinhos, você vai ver que esse doce de banana vai ter reduzido um pouco e ele vai começar a soltar do fundo da panela. Aí você vai pegar assim e vai jogar. Você vai ver que ele vai cair assim, ó, aos montinhos. Pronto, esse é o ponto do doce de banana. Você já pode desligar o fogo. Agora é só você esperar ficar em temperatura ambiente. Coloca ali uns potinhos e leva pra geladeira. Fica lá na geladeira por umas 2 semanas, fácil, fácil. E vai uma dica aí, a dica do Nando. Caso você goste de fazer bolo, você queira fazer um bolo, você faz um bolo de baunilha, um exemplo. Pega um pouco dessa geleia e passa uma camada bem fininha no bolo. Nossa, meu Deus do céu, deve ficar muito gostoso. Depois eu vou fazer um bolo assim e usar essa geleia de banana aqui pro canal. Ou então você faz que nem o Nando, coloca ali um biscoitinho, coloca ali um pão e pode comer. E não esquece, se você gostou desse episódio, gostou desse doce de banana, se inscreve aí no canal caso você não seja inscrita, não seja inscrito. Me acompanha também lá no Instagram, lá eu sou o Nando Andrade. Nando com o U no final, deixa o like. Gostinho de infância. Quando pequeno, eu fazia esse doce. Na verdade, foi o primeiro doce que eu já fiz em minha vida. Foi doce de banana. Depois foi um doce que eu fiz esse caramelo e coloquei limão, porque não tinha banana em casa. Comenta aí embaixo qual doce que você mais gosta. Beijo na pontinha do nariz. Tchau. E aí E aí E aí